Bom, senhores, eu esqueci de fazer o qualify, eu pulei o qualify sem querer, eu tô com problema no motor e ainda tô na dificuldade 100%. As perspectivas são péssimas. Vambora, dragão e último, eu pulei cara, apertei o botão sem querer. Eu apertei a avançar, não era avançar, era pra ir pra pista, foi um rolo, eu tava dormindo. Nossa, que beleza. Sem DRS, nossa. Alguma coisa a mais vai acontecer? Nossa, que droga. Vamos lá, 14ª posição. Tá melhor que em Baku já, pelo menos. Vamos lá, vamos lá. 12ª, passei 8ª na primeira volta. Tá bom, já é alguma coisa. Vamos ver onde eu consegui ir. Fase. Estamos com desgaste na caixa de câmbio, tente minimizar as mudanças de marcha. Ok. Mais um problema, é um problema por volta aqui. Olha, o Huckenberg tá ali na frente. Ah, meu Deus. Quero passar ele, quero chegar na frente dele nessa corrida. Vamos lá, o objetivo é chegar na frente do Huckenberg. O que é isso aqui? Uma raça. Ui. Sem bater no companheiro. Vou passar ele. Ai. Calma. Uh, passei. Será que ele tá com problema também? Vamos lá. Oitava posição, caramba. Uh. Vamos embora. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo de carro na frente, na zona de DRS. Vamos embora. Nossa, olha isso. Olha esse motor. Vamos embora. Vamos embora. Ai, ai. Vamos lá, né? Ah, abriu o DRS. Eu ouvi. Vocês não ouviram, não? Eu ouvi. Certo, estamos chegando a um ponto de desgaste perigoso no MGU-H. Super aquecer o motor vai piorar o problema, então mantenha a temperatura sob controle. Ah. Esse finalzinho aqui eu não sei fazer direito. Cara, eu tô até que bem, viu? P8. Estamos chegando na hora da parada. Você vai dividir os macios. Ok. Mesmo assim, isso. Difícil chegar nessa raça. Agora tá ficando difícil. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ai, segura. Nada de DRS para mim mais Vou parar na próxima O próximo carro é da Red Bull, carro da Red Bull à frente Você esquece, meu Deus Nossa Senhora Tá bom, cara, eu sei disso faz um tempão Ainda nem pra falar aqui, cara, desculpa aí, viu Vocês que estão perdendo seu tempo vendo esse vídeo Volta número 5, vou entrar agora Cuidado, acho que você vai começar a perder a adereza dos pneus logo Ai, vamos ver, vamos ver Acho que eu vou ferrar com o meu companheiro de equipe Eu entrei junto com ele Será? Ai, Deus Vai, nossa Tá bom, querido, tá bom Eu devo ter perdido alguma posição Consegui 17, não é possível, não Não é possível Que tragédia Deve ter muita gente pra parar ainda, né Estou abrindo um pouquinho Nossa, o Nico se ferrou bonito Perdemos uma das marchas A transmissão está seriamente danificada Estamos com uma marcha a menos Que bom, hein Que bom, menino Ai, desculpa aí Acontece, acontece, acontece Muita gente nos pits Tem ninguém nos pits 11ª posição Tá, temos uma olhada no programa do câmbio Mas acho que não há nada que possamos fazer Tente contornar o problema Vamos só torcer para tudo dar certo Lembre-se que você tem muito torque no motor Então deve conseguir continuar nas marchas mais altas E por parte da volta A diferença com o carro da frente é 9,4 segundos Cara, pelo menos um P10, vai Vai Você tem a 5ª marcha Agora tem mais um nos box P8, P7 P7 O grupo vai ser quanto é nas retas, cara Vamos lá Vamos lá Eu preciso ir bem no miolo Procurso que a parte que eu vou pior É bem a que antecede a reta Nossa diferença para a ponta é 22,1 segundos P7 Acho que vai ser o máximo que eu vou conseguir aqui Droga A diferença de tempo para o carro da frente é 10,1 segundos Nossa, tá pegando muito tempo Olha só Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, cara, acaba essa corrida logo. Nossa senhora, que angústia. Se não acabar logo essa aqui eu não vou conseguir fazer mais nada. Meu Deus, última volta, por favor. Quantas voltas são? É, cara, é ótimo. É, é ótimo. Ai, é ótimo. Ai, é ótimo. Que raiva. Tem mais uma volta. Tem mais uma volta. Mais mais mais, né? Mais um ponto, tá bom. Mais um ponto 90 e tentar fazer os cálculos. Ah, tá bom, tá bom. Uh, acho que eu vou chegar em o oitavo, cara Nossa senhora, não dá nem pra reclamar A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,2 segundos O carro tá um lixo É isso aí Uh, com oitava posição Saindo de último Oitava posição, tá bom Saindo de último Um problema no motor, no câmbio Tudo quanto é coisa E 100% de dificuldade Cara, acho que essa foi a corrida mais difícil que eu já fiz nesse jogo Acho não, tenho certeza A gente se vê nos próximos vídeos Pelo amor de Deus Uma coisa é ser rápido Outra é ser rápido Volta após volta Após volta Quem consegue fazer isso Aproveita os erros dos outros Sem cometer muitos erros próprios Essa abordagem faz a gente ir longe na pista